O Atlético já está com 2023 em mente e começa a reforçar o elenco que vai encarar a próxima temporada. Nesta quarta-feira 16, veio à tona que o Furacão terá um novo e promissor atleta em seu elenco. A negociação foi fechada há meses, porém, confirmada pela jornalista Nádia Mawad, do Globo Esporte. Trata-se do atacante chileno Luciano Arriagada, jogador formado no Colo-Colo, Chile, considerado uma joia do futebol do Chile. Aos 20 anos, o atacante firmou um pré-contrato com o Furacão em agosto de 2022 e vai se apresentar no CT do Caju no dia 15 de dezembro, data que marca o início da pré-temporada no Rubro Negro. O contrato de Arriagada com o Atlético será até dezembro de 2025. Neste ano, o atacante pouco foi acionado, por conta de um desentendimento com a direção do Colo-Colo nas tratativas que buscavam sua renovação com a equipe chilena. Porém, em 2021, o jovem se destacou, pois chegou até a ser chamado para a seleção do Chile, para a disputa da Copa América. Arriagada jogou 20 partidas pelo Colo-Colo e marcou três gols. O Furacão será comandado por Paulo Turra em 2023, já que Luiz Felipe Scolari deixará os gramados. Segundo dados do Sofascore, o Felipão deixa o comando do Atlético-PR com 47 jogos, 22 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. O aproveitamento ficou em torno de 56,7%. Foram 68 gols marcados e 51 gols sofridos.